Câncer? Olá! Bem-vindos ao seu horóscopo diário. Hoje trazemos uma leitura que vai te ajudar a se conectar melhor com os outros e consigo mesmo. Você está pronto para melhorar suas relações e tomar decisões mais acertadas? Hoje você estará mais disposto a ouvir os outros e colaborar de perto com quem está ao seu redor. Você controlará melhor suas emoções, o que lhe trará mais energia. Além disso, seu bem-estar vai melhorar porque você saberá administrar seus recursos com mais precisão. Seu ânimo Você sente a necessidade de ser mais atencioso e ouvir as pessoas ao seu redor. Faça isso, pois será generosamente recompensado. Amor Seu parceiro vai apreciar sua tranquilidade e segurança interior. Essa calma te tornará mais encantador, e hoje você alcançará seus maiores sucessos graças à força da serenidade. Dinheiro Você sentirá uma renovada motivação, o que lhe permitirá tomar decisões acertadas. Confie em seu instinto e siga em frente. Trabalho Hoje você não terá medo de correr riscos. Você seguirá sua própria lógica em cada ação que tomar, e isso lhe dará confiança para avançar. Obrigado por nos acompanhar no horóscopo diário. Esperamos que esta leitura tenha sido útil. Nos vemos amanhã com mais um horóscopo. Tenha um ótimo dia.